Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que a gente tá chegando aos 18 mil inscritos. E mano, esse quadro testando o campeão é simplesmente sensacional. Hoje a gente vai tentar fazer o testando o campeão com a Jinx. Por que que eu falo tentando? Porque se outro campeão pegar antes, já era mano, a gente ia ter que escolher outro pra testar né. Mas enfim, a princípio vai ser a Jinx mano. E era isso, deixa muito like, se inscreve no canal e me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes e já comenta qual o teu campeão favorito no Ride Rift mano, que a gente vai trazer aí também. Enfim, dado o decadinho mano, já bota aqui pra gameplay. Galera, me adicionem aqui ó, é Hawks. Mano, aqui no cancinho, tá aqui no cancinho, vocês estão vendo o meu perfil, Hawks hashtag 00401. Me adicionei que eu vou aceitar todo mundo. Inclusive, tô jogando em live né, toda semana tem live de Ride Rift aqui no canal. Dado o recado mano, vamos jogar aqui ó. Vamos ver se a gente consegue pegar a Jinx dessa vez mano, pelo amor de Deus. Vamos lá, tem que ser rápido, tem que ser rápido. Meu Deus, será que a gente consegue? Onde é que será que vai estar a Jinx? Vai estar do canto, do baixo, em cima. Pegamos, pegamos a Jinx, ufa. Cara, eu tô só por pegar, ela tá cheia de skill mano. Olha essa mano, Guardiã Estelar, que foda bagarai mano. Mano do céu, eu tô só por conseguir essa aqui ó, skin Jinx gloriosa. Enfim, como a gente não tem, a gente vai pra skill dela normal. Mas lembrando galera, o testando campeão não é pra, tipo, meu Deus Rafael, é pro player. Galera, eu tô mostrando campeão, tô mostrando as skins, as skills né, desculpa. E mais ou menos como é que é a jogabilidade da Jinx. Não sou nenhum profissional, tô longe disso, eu inclusive sou prata 4 recém. E é isso mano, é mais pra vocês terem uma noção de como é que é o campeão. E vocês verem a gameplay com ele e saberem se vocês querem utilizá-lo ou não. Então eu esqueci de botar aqui ó, que a gente vai na rota do dragão né. Enfim, deixa muito like galera, se inscreve no canal e vamos ver o nosso time agora ó. Então a gente vai de Kennen, Nasus, Jinx, Serapine e Master Eye. Contra Nani, Fiora, Jin, Annie e Jarvan. Provavelmente o Jarvan vai de jungle, Annie vai mid lane, posso tá errado, a Annie pode ir também de top ou bot lane. A Nani com certeza vai bot lane, agora não sei com quem vai com ela mano, acho que é o Jin. Jin e Nani, Fiora top lane, Jin e Nani bot lane e eu acho que Annie de bot e Jarvan de jungle. Vamos ver se eu acertei né gente. Mas pra te dizer que a Nami ela tem uma skill que ela meio que levanta o herói que é chatabagarai mano. Ela incomoda, mano incomoda tá ligado. Enfim, não esquece de deixar o like e comentar o teu campeão favorito mano. O meu é a Lux, assim ó, Lux, Ashe, Ezreal. Essas são os três que eu adoro, amo de paixão. Vamos lá mano, vamos lá família. Vamos lá família. Vamos lá família. Eu só não lembro qual skill eu boto primeiro mano. Eu acho que é essa aqui que eu utilizo o primeiro na Jinx. Sai mano. Eu meio que eu dou um paralisar ali nela mano. Eu ganho velocidade de ataque mano. Já era mano. Já era mano. Caraca mano. Eu não lembrava que a Jinx era tão boa assim mano. Vamos só largar aqui ó. Ah papai. Mano, eu levei uma skin e eu morri mano. Tecnicamente é isso. Dois, um e... Morreu, morreu. Caraca mano. Meu Nassus é muito bugado. Mas lembrando a terceira skill. Ó aqui ó. A segunda skill ela dá um tiro de alcance. A minha terceira skill ela dá um tipo uma skill que prende o inimigo. Vocês vão ver agora ó. Pena que ela tem um certo tempo. Mas vamos voltar à base porque a gente precisa comprar alguma coisa e recuperar a vida. Galera, mais uma vez eu lembro vocês que eu não sou profissional com a Jinx mano. Eu não sei qual skill botar primeiro mano. Caraca mano. O que eu vou dizer? Eu peguei um time nada contra né gente. Mas um time totalmente principiante mano. Caraca moleque. Galera que negócio. Eu ganho cada bate de campeão eu ganho um speed mano. Muito alto por sinal. A primeira skill eu tecnicamente eu ganho... Em vez de balas eu disparo mísseis. Pelo que eu entendi. Cara e a dublagem desse jogo é muito da hora mano. Realmente explode e dá dano nos campeões e nos minions perto. Vamos ter que voltar ou melhor, recuar. Ó, vídeo novo do My Conquista. Vamos ver se a gente tem um... Mano, vamos ter que voltar. Mas pra vocês verem. A skill número 1 é muito boa. Enfim, todas galera. Todas. E quando abate tu ganha um... Um aumento na velocidade de ataque muito rápida mano. Já eliminamos 4 vezes né. O campeão. E a gente já conseguiu morrer 6 vezes mano. Não sei como. Mas morremos 6 vezes. Já era mano. Roubaram meu kill ali, mas tudo bem né. É um time... Pelo menos é pra ser um time né. Caraca mano. Mas eu vou dizer pra vocês que é um negócio muito da hora mano. Vamos derrubar essa touro em família. Já era. Vai Jinx. Vai Jinx. Ai papai. O que que eu vou dizer mano? Eu rateei né. Queria o kill e o cara deu o double. Acontece. Na verdade meu time que é ruim. Mas enfim. Eu tô com 5 barra 1 barra 1. Então tá de boas. Só que eu não queria morrer no vídeo né mano. Cara, a Nani bot mano. Pessoal, eu vou atirar ali ó. Mirar. Peguei a errada mano. Peguei a errada. Era pra ter pegado a Nami. Agora o Nassus é pra ganhar a kill mano. Double kill família. Sai daí cara. Meu Deus mano. Meu time eu vou dizer que ele tem um... Ele é um pouco ruim mano. Vou esperar passar né. Roubou meu kill. Caraca mano. Eu vou largar ele de mão. Nasço só roubando o kill mano. Daí fica fácil né. Caraca moleque. Gente. Mais uma vez deixa o like aí pra nós. Ajuda demais, demais, demais. A outras pessoas assistirem o conteúdo. Ah mano, matei, mas eu morri sem querer mano. Aí dá não né. Aí rateou né mano, rateou. Mas pra vocês verem que com a Jinx não é tão fácil assim não mano. Mas eu sou muito afobado e eu tô indo pra cima também tá. Vamos ver como é que nosso mid lane. Mas será que tá quase morrendo meu Deus do céu. Não acredito nisso. O nosso bot lane tá indo bem. Explodiu na Anne. Vamos dar uma olhadinha né. Maserai morreu cara. Ó, matou a Anne. Ganhei mais um. Você é uma peneira. Cara, eu vou fazer uma coisa. Eu recomendo vocês usarem sentinela sempre nesses pontos estratégicos ó. Quando eles forem voltar vocês meio que já sabem que vai dar ruim tá ligado. Só vamos mano. Olha que delícia mano. Isso é bom, mas isso vai gastando. Olha que delícia mano. Isso pra derrubar a torre é muito bom mano. Tubarãozinho. Vai papai. Não deu. Destruímos a torrezinha. Ai papai. É assim que a gente gosta mano. Dá dano até não querer mais, tá ligado. Vamos voltar. Já fizemos a limpa ali mano. Vamos voltar. Vamos voltar. Lá 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 lá. Pra arrasar. Ó, o pessoal vai focar no mid lane. Esqueceu o top lane ó. Meu Deus. Pelo menos o Nassus deu o double kill mano. Ah, Seraphine. E aí mano, todos levam um dano. Isso é muito bom mano. Vamos pegar a N mano, porque tá difícil. Não deu tempo de matar, roubar o kill. Já era. Vamos derrubar essa torrezinha. Vamos só de... Caraca, eles mano. Caraca, eles mano. Double? Não, não foi. Ai papai. Vamos na fiora ali mano. Olha a minha vida. Olha a minha vida que delícia. Ah, vamos dar GG já mano. Não queria. Deixa eu matar. Eita, matei. Consegui matar ainda papai. Ih, errei tudo. Eu vou morrer. Morri. Mas enfim, foi lendário. É só dar GG mano. A gente só quer matar mesmo. Ataca a torre, fio. É só dar duas batidinhas ó. Já era. Ganhamos. Meu Deus cara. Tá de sacanagem. Cara, é só dar um peido ali perto ó. E o Nexus recupera a vida né. Pra quem não sabe o Nexus recupera... Olha aí ó, vai morrer. Meu Deus. Olha isso. Caraca, estourou na N mano. Mas não é bem isso que a gente quer né mano. A gente quer GG Easy mano. Galera, tá durando até demais essa partida. Mas tudo bem mano. Já era mano. Já era GG. Galera, demorou um pouco essa partida. Mas eu não jogo de Jinx né mano. Mas enfim, vamos ver o resultado. Tomara que eu peguei MVP né. MVP mano. Pra quem não joga de Jinx. Eu até que... É mano, eu morri desnecessário algumas vezes. Porque eu fui pra cima. Mas beleza. A gente fez 14 barra 3 barra 7 mano. Enfim. Mais uma vez. Se tu quer jogar comigo mano. Me adiciona aí. É Hulk. Hashtag 401. E mano, principalmente. Espero que vocês tenham gostado. Já se inscreve no canal. A gente tá rumo aos 18 mil inscritos. Então dá aquela moral. Dá aquela força. Valeu. Então era isso. Valeu. Falou e fui. 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 Fui.